Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desde já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com quem está estudando também ciência de dados, análise de dados, marketing digital, a parte de CRM. Então a gente tem bastante conteúdo aqui. Fique à vontade para explorar e claro, deixe sempre sua opinião, comente aqui embaixo quais outros tópicos vocês querem que eu traga. Sempre tem espaço para a gente conversar e claro, me siga lá também no LinkedIn, tá bom? O link está aí embaixo na descrição. Bom, vamos falar hoje um pouco sobre o Adveronics, que também é um conector de dados, muito utilizado quando a gente fala do marketing digital e de performance como um todo. A gente viu aqui um pouco do Extract, vimos um pouco do Supermetrics e agora eu vou comentar um pouco sobre o Adveronics. Bom, qual que é a principal proposta aqui no site deles, o Adveronics.com? Ele fala que você pode criar, visualizar e analisar os seus reports, ou seja, a gente pode importar os nossos dados, import your data por várias origens e automatize esses reports facilmente por meio de visualizações. E aí, se você quiser saber mais, você pode contactar eles aqui no site. Mas vamos ver o que eles falam aqui sobre eles, about us. Quem são eles? Eles são uma... eles são uma companhia de serviço digital que provê análises, marketing reports, né? Análise de marketing e desenvolvimento. E o que eles fazem? Se você quiser importar os seus dados, né, de análise de várias origens e quer fazer isso rápido, então eles estão aqui para te ajudar, tá bom? Então é meio que essa tradução aqui do sobre eles, né? E aí eles falam que o serviço deles está no Google Sheets. Então se você quiser importar todos os seus dados de vários lugares, se fizer isso rápido, você pode ir lá e dar um Get it from the Suite Marketplace, né? Basicamente você é direcionado aqui para o Google Workspace, né? A gente vai instalar aqui ele e vamos usar, claro. Bom, temos aí o que ele pede, o comentário, né? O pessoal que está no 1º de novembro, né? Eu gravo esse vídeo dia 15 de novembro, então você vê que o pessoal está bem... Está bem participativo, né? A maioria são brasileiros, de fato. Amazing, good, great, amazing. Tem muito brasileiro que está usando essa ferramenta, beleza? E também por isso é a razão de eu trazer aqui, né? Bom, aí também aqui fala dos serviços, mas vamos... Direto aqui, vamos em Extensões, Complementos, Instalar, Complementos. Vamos vir aqui e pesquisar Adveronics. Já apareceu aqui. Adveronics, primeiro aqui. Vamos instalar. Ele precisa aqui da minha permissão, né? Para instalar. Deixa eu permitir aqui. E aí, deixa eu atribuir as devidas permissões. Está continuando aqui. E aí, pronto. Ele fala que o Adveronics já está instalado no meu planilhas, ok? Bom, vamos vir aqui em Extensões, né? Vamos vir aqui em Adveronics Launch. E vamos estudar um pouco sobre a plataforma, né? Como ela apresenta, o CX dela, né? Como se dar aqui dentro do nosso planilhas. Então, aqui a gente tem o Home. A gente tem o Snapchat, Facebook, Facebook Leads, Google Ads. Tem bastante ferramenta aqui, ó. Inclusive, que dá para conectar, né? Google Analytics, o GA4, Google Search Console, Google Campaign Management, Adobe Analytics, Amazon, Pinterest, Salesforce, HubSpot. Então, o CRM aqui tem uma partezinha interessante, né? E aí, também tem o Excel Online, Google Sheets, Excel Connector. Então, você pode trazer dados de uma planilha para outra, né? Bem interessante isso, hein? Active Campaign, ó. É um CRM aqui que eu uso bastante. Meio Chip eu já trabalhei também, mas não tanto. Pipedrive, também é um CRM, RD Station, ó. Que interessante, hein? RD Station, ó. Mercado Livre, Mercado Ads, entendo. Você pode também dar um request dele a source aqui, caso eu queira fazer isso manualmente. Vamos ver aqui, vamos pegar alguns dados do Google Ads, né? Então, ele fala que eu preciso conectar a minha conta. Então, ele está me direcionando. Deixa eu aceitar aqui. Ok. E aí, ele vai sincronizar com as minhas contas, né? Deixa eu pegar alguma aqui. E vamos trazer alguns dados, né? Vamos lá. Tem que selecionar uma conta aqui. Ele já mostra aqui. Então, eu posso também dar um report template, né? Então, aqui ele já monta alguns modelos para mim. Uma forma de fazer isso meio que rápido, né? Então, eu quero a campanha performance, né? Mas eu não quero trazer nome, nem custo, nem nada. Só quero saber aqui quanto de clique. Posso direcionar. Então, eu quero saber o meu custo, quantas impressões eu tive, né? Com essas campanhas, quando clique. Então, eu vou colocar o meu formato de moeda normal. Vou colocar o zero impressions aqui. Então, vou falar um get data para ele trazer aqui para mim. Opa, então, nesse mês eu tive aí 211 de gasto, 9.324 impressões, 1.074 cliques e 116 conversões, né? Bem interessante, hein? E aí, a gente pode fazer também aqui um scraddle, né? Que é automatizar o report, né? Selecionando aqui o tempo, né? Então, eu posso usar aqui como diário e aí eu posso dizer que horas ele vai atualizar a cada 6 horas, a cada 2 horas ou a cada hora, né? Months, mensalmente ou semanalmente aqui. Então, a cada hora eu quero que ele atualize isso. Então, ele vai clicar em OK e aí eu vou ligar aqui. Bom, está ligado agora, né? Então, estamos aí. Bom, vamos trazer outros dados aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer de GA4, por exemplo, né? Vou trazer aqui algo de Goanalytics 4, o segundo exemplo. Está carregando, vou dar um pause aqui e quando ele voltar, eu... Bem... Ah, nem precisou. Bom, continuar. Vamos dar uma olhadinha como isso vem pra cá. E aí, claro, eu vou ter ali... O meu... A minha conta, né? Vamos pegar um template, audiência, overview. Eu quero saber quantos novos usuários eu tive, quantas sessões, quantas sessões por usuários, quantas visualizações e quantos de engajamento eu tive. Aqui, agora, eu quero saber o período específico, né? Eu quero saber, por exemplo, dos últimos... Vou fazer um custom, né? Aqui. Desse mês até novembro. E aí, faz todo sentido, porque quando eu tiver o Scraddle, essa métrica vai se atualizar, porque estou no período que ainda não passou totalmente. Vou sortear... Vou sortear... Não vou sortear por nenhuma... É... Por nenhuma, mas eu vou colocar aqui data. E eu quero que ele organize por data. É de A a Z. Não quero nenhum filtro, mas eu poderia colocar aqui vários filtros se eu quisesse, né? Então, tá aqui uma boa opção pra gente usar. E vamos usar um Get-Data. E, ó... Muito rápido, hein? Bastante ágil aqui o nosso AdVeronics. De fato, ele é muito ágil. É... Mas também, claro, né? Eu peguei um período aqui relativamente curto, né? De quinze dias, ó. Contando com a data de hoje, então, você vê que ainda está rodando aqui o meu Analytics. Então, de fato, aqui eu tive, ó... 1.833 novos usuários. Tive 2.273 sessões. Tenho aqui... Sessões por usuários. Tenho aqui a quantidade de views. A quantidade de engajamento que eu tive. Então, tá aí bem interessante o AdVeronics, né? Super prático e super ágil também no carregamento. É uma boa opção pra você. Gestor de tráfego, analista de mídia. Ou até você que tem agência também, né? E tá precisando de um conector, de uma automação de dados. E aí, claro que... É... Ele não é totalmente grátis, né? Então, se você vir aqui em AdVeronics Price, em determinado momento, ele vai te pedir pra você pagar, né? Simplesmente pague, se você quiser mais agilidade. Por exemplo, aqui, ó... A gente vê o meu plano ali. Provavelmente seria esse, né? O hobby. Ou seja, eu tenho conectores como Facebook, Google Ads, Google Search Console, Google PageSpeed, Google Analytics. Então, você vê que também é bem restrito, né? Os meus conectores gratuitos. E aí, eu tenho aqui o plano Explorer, plano Expert, o Daida Pro. E aí, ele aqui no Daida Pro, eu tenho todos os conectores, né? Também no XPath também. E aí, aqui, o que vai diferenciar é, claro, o Scradling, né? Então, aqui, manualmente, eu vou ter que fazer isso. É... A partir do Explorer, você já tem a opção de ter aí o carregamento diário, por hora, semanalmente ou mensalmente. E aqui também tem outra diferença, né? No hobby, eu tenho um limite, né? Por mês de extração. Eu tenho uns 50 mil linhas aqui. E nos outros vão aumentando conforme eu vou pagando mais. Queres por mês também, né? Eu tenho 100 aqui, pô, mas... Vão conforme comigo. Se você trabalha com poucas dados, poucas campanhas, sei lá, dois, três clientes, o hobby já te atenderia bem. Se você for extrair para desenvolver ali um relatório, né? Final e tudo mais, já teria bastante coisa. Então, aqui também o Max Google Sheets, ele é ilimitado. E você tem uma duração de limite de 30 dias, né? Então, depois disso, eu acho que realmente vai ter que pagar mesmo o Adveronics, né? Ele, de fato, essa ferramenta há um tempo atrás começou gratuita, mas agora você veio uma... Está apertando mais, né? E aí também, se você quiser realmente adotar essa ferramenta para a sua empresa, eu acho que vale a pena muito ele migrar para uma assinatura anual. Porque você vai pagar aí 100 dólares, né? No maior plano que eles têm. E de fato compensa, né? Se for parar para pensar. Dependendo também do que você queira criar, né? Então, tem outros também benefícios, né? Que você pode consultar posteriormente aqui na licença do Adveronics. Bom, pessoal. Foi um pouco do vídeo de hoje, tá? Então, se você gostou do vídeo, peço que você, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe sua opinião, trazem um tema que você queira ver comentando. E até o próximo vídeo.